Pessoal, muita atenção! O show de fantoches vai começar! Direto da Fazenda do Zenon! Hoje vamos apresentar... Uma música pro Lobo Beto! É isso aí, pra mim! Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao show de fantoches da Fazenda! É isso aí! Chega, Maru! Para de usar a minha frase! Todo mundo pode usar a sua frase! É muito bom compartilhar com os amigos! E todos nós gostamos de dizer... É isso aí! Pra vocês é fácil dizer, porque vocês têm a sua própria música, mas eu não tenho uma! É isso aí! Direto! Eu sei que eu sempre falo... É isso aí! Não foi isso que a gente quis dizer! Nós estamos dizendo que você tem uma música que se chama... É isso aí! Ah, tá! Eu queria ter a minha própria música com o meu nome, como vocês! Bartolinho tem a música dele! Pepe tem a música dele! E você também, Maru! Eu quero a minha própria música! Eu quero a minha música! O que está acontecendo? Por que tanto alvoroço? O Lobo Beto quer ter a música deles, Zenon! É isso aí! Essa é uma ótima ideia! Vamos compor uma música chamada... O Lobo Beto! Eu vou ter a minha própria música! Vocês ouviram? Eu vou ter a minha própria música! Sim! Eu vou ter a minha própria música! Muito bem, Lobo! Você tem alguma ideia para a letra da sua música? Eu acho que eu tenho, Zenon! Eu acho que eu tenho! Então, vamos cantar, amiguinhos! Quando a vaquinha come e o Bartolinho dorme, vou correndo atrás dela, assustar a vaca! E o papagaio Pepe atento! E o papagaio Pepe atento a tudo que acontece! Eu quero assustá-lo, mas ele conseguiu escapar! Aú, Beto é um lobo! É isso aí! Aú, Beto é feroz! Sou o Lobo Beto, Beto, gosto de ser mau-mau! E quando o Zenon vem vindo, venho nos campos, vou fugindo! É o Lobo Beto, Beto, gosta de ser mau-mau! Quando eu estou vindo, ele vai fugindo! Há um galo bem travesso, que imita meu moivar Um galinho espertinho, este é o Bartolinho Aú! Hoje o Lobo Beto canta na fazenda do Zenon Canta forte com voz grave! Beto Lobo é o melhor! Aú, Beto é um lobo! É isso aí! Aú, Beto é feroz! O Lobo Beto, Beto, gosto de ser mau-mau! E quando o Zenon vem vindo, pelos campos, vou fugindo! É o Lobo Beto, Beto, gosta de ser mau-mau! Quando eu estou vindo, ele vai fugindo! Eu tenho minha própria música! Conseguiu a própria música! É! Eu tenho meu medo! Nós conseguimos! Mas você não é tão mau assim como diz a música! É, eu sou muito mau! E eu amo assustar todos vocês! Mas agora eu estou muito feliz! Porque eu tenho a minha própria música! Então, não vou mais assustar vocês até o próximo episódio! E os fantoches da Fazenda do Zenon! E que sejam muito felizes! É o Lobo Beto, gosta de ser bom-mau! A minha música fala que eu sou mau! O Lobo Beto, Beto, gosta de ser bom-mau! Eu sou mau, eu sou mau! É bom! Você é bom! Beto, gosta de ser mau! A minha música fala que eu sou mau!